E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje mostrando a liberação de mais uma armadura do ferreiro Mostrando ali também todos os materiais, habilidades dessa armadura, como coletar também esses materiais E dando uma opinião geral, um review básico da armadura para vocês, beleza? Lembrando que a gente já tem outros vídeos de outras armaduras Confira aí a nossa playlist de guias de Sunbreak, vai estar na descrição Tem a playlist também do nosso detonado que está saindo em paralelo Com uma progressão de personagem bem bacana, vale a pena dar uma conferida Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar sua avaliação Que é a forma de apoiar aqui o nosso trabalho no YouTube, tá? O comentário também ajuda demais Se puder me dar uma moral, segue lá no Instagram, LepsHunter Eu posto bastante conteúdo menor por lá também Falo muito de Monster Hunter no Twitter também É só seguir aí ambos, né? LepsHunter, eu faço lives na Twitch, é só procurar por LepsTV, beleza? Todos os recados, então, bora para o vídeo Para liberar a armadura do vídeo de hoje Vocês vão ter que concluir a requisição desse velhinho aqui, ó Passa a pato, o historiador, tá? Ele é um pesquisador Tipo aquele pesquisador lá do Monster Hunter World Você vê aí um monte de livros que ele tem E ele queria pesquisar sobre um Astalos, tá? E aí ele faz uma requisição para a gente capturar um Astalos Aí ele fala Que bela espécie, obrigado, caçador E graças a você a minha pesquisa avança em disparada Com agradecimento, ensinarei como criar novas armaduras fantásticas Lá até a Forge deu uma olhada Ah, mas como o mundo ainda está cheio de mistérios Buscamos desvendar todos Mas será que isso seria bom? E aí a gente conclui o pedido dele, né? Que chama o motivo do furor Capture um Astalos Ok? Aqui nas missões secundárias Então você olha aqui, ó O motivo do furor, tá? Passa a pato, o historiador Beleza? Eu já fui lá, capturei um Astalos O Astalos, para quem não sabe Ele aparece aqui no Rank 4 Ok? A primeira vez que você vai enfrentar o Astalos Provavelmente essa quest aqui vai aparecer para você Depois que você já enfrentou ele Beleza? Vamos lá agora, não ferreiro Vou mostrar para vocês aqui A recompensa da quest Tá aqui A recompensa da quest É esse set chamado Acadêmico Vou colocar ele aqui para vocês poderem visualizar Ok? Esse aqui é o set feminino, tá? Acho que o masculino está até mais bonito do que esse E aí, as habilidades que esse set tem Alcance Amplo no nível 5 Mestre de Captura nível 1 Resistência Flagelo nível 3 Refeição Grátis nível 3 Aumento de Regeneração nível 3 Baia Rápida nível 3 Prolongar item nível 3 Beleza? Agora eu vou mostrar aqui a questão dos slots disponíveis Depois a gente fala sobre os materiais Ok? Então no capacete a gente tem um slot nível 4 E temos aqui alcance amplo e mestre de captura Excelente capacete aqui para uma armadura de suporte Se quiser usar aí para ajudar os coleguinhas com alcance amplo No peitoral Temos uma ótima opção, né? Com dois slots nível 2 e um slot nível 1 E ele dá resistência flagelo Cabe muito bem para uma batalha aí Em que os flagelos, né? Vão ser o seu maior problema Então cai resistência flagelo Anula todo flagelo de elemento Como já está no nível 3 E também te concede um nível aí de Refeição Grátis, né? 40... 10% das vezes que você usa o item Você vai economizar aquele item Ó, aumento de regeneração muito bom, hein, cara? Nossa, muito boa essa parte aqui Porque ela te dá dois slots nível 2 Um slot nível 1 E te dá aumento de regeneração no máximo Aumenta bastante a sua recuperação Então toda vez que você usar porção Mega porção Você vai recuperar muito mais da sua vida, né? É difícil caber isso na build Você tendo isso aqui já 3 níveis Para uma build mais safe Uma excelente parte ainda Ainda tendo a opção de dois slots nível 2 E um slot nível 1, hein? Temos aqui Na perna Temos Um slot nível 3 e dois slots nível 2 Barinha rápida nível 3 Ou topada aqui, né? Para longsword que está usando muito barinha rápida, né? E um nível de refeição grátis Ainda tem slot nível 3 ali Para você colocar alguma coisa E dois slots nível 1 Muito boa, cara! Gostei muito! Vamos ver Essa última tem um slot nível 2 E tem prolongar item Para ser sincero Eu nunca fiz uma build prolongar item Se você já fez Comenta aí nos comentários, tá? Mas acho que isso aqui seria mais para uma build de suporte da vida E dois níveis de alcance amplo E um slot nível 2 Mas, cara! Achei que essa armadura que é muito boa de ter no seu arsenal Dependendo dos desafios que a gente vai ter no endgame aí Ela pode Ela pode caber ali, né? Numa build que você escolher jogar um pouco mais safe Tá? Vamos usar alguns slots Certo? Agora vamos falar um pouquinho dos materiais Que são necessários aí para a forja dessa armadura Para a forja dessa armadura Você vai precisar do selo do conquistador, tá? Os dragões anciões que você derrota A partir do Master Rank 5 Eles dão o selo do conquistador, tá? Malzeno, Teostro, Puxala, etc Chamilhos, né? Chegaram Então você vai ganhar esse selo do conquistador Nessas quests de dragão ancião Aparentemente eles dropam também como bônus Em algumas quests aí do Master Rank 6 Beleza? E aí, de resto O laboroso de monstro Você consegue pegar aí em Citadel Você consegue pegar também na Floresta Inundada Ali nas Ilhas Gélidas Nas Pilhas de Ossos Gema de Grande Serpe Né? Aurora Somina Quente Bariote Topicadashi Giratodos Quezu Somina Quente Tigrex Vários monstros grandes aí Podem dropar Tá? Durante as caçadas, né? Como rewards E como drops também Ok? Temos aqui Itens do Mizutsune Tem esse esqueleto aí De ancião Que você pode pegar Nas planícies arenosas E nas pilhas de ossos Temos aqui Esse ossorrígio torcido Que você pode pegar Nas pilhas de ossos Lá das ruínas do templo Perna de Sianotaur Que você pode pegar No Shogun Sianotaur O esqueleto ancião erudito É o mesmo que eu já falei Né? E de resto Você tem que se repete Que você vai ter que caçar Também em um Garangome, tá? Pra fazer essa armadura aqui Tete acadêmico completo Beleza, pessoal? Então E assim eu concluo Né? Essa parte do vídeo Beleza? Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Te ajudou Não esquece de deixar Sua avaliação E apoia o canal aí Um likezinho Comentário Fortalece demais Os nossos vídeos aqui De Monster Hunter Tá bom, pessoal? Se você quiser apoiar Também tem um Valeu demais Que é um joinha Monetizado Agora é uma forma De apoiar o canal Se você curte o conteúdo Daqui Considere se tornar um membro Né? É uma forma de apoiar Também eu sempre deixo Eu sempre deixo uns links Da Amazon Na descrição Quando você Comprar algo Na Amazon Você entrar na loja Por um dos meus links Seja qualquer produto Que você comprar Lá, né? Independente dos produtos Que eu deixo aí listados Automaticamente A Amazon Sabe que você foi indicado Por mim E você já me ajuda Também Tá bom, galera? E fiquem ligados Aí então Na nossa playlist De Sunbreak Pra mais novidades Ative o sininho Pra não perder Nada Que vai ter conteúdo A roda Que a gente vai acompanhar Os eventos Né? O endgame Enfim Vai ter muita coisa Builds Guias Guias de arma Tem muita coisa Fechou? Então é isso Vou ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau